Os deputados apreciaram e aprovaram o projeto de lei de autorização legislativa que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, legislar sobre a pauta doaneira dos direitos de importação e exportação, com 140 votos a favor, 42 contra e nenhuma abstenção. O instrumento visa garantir maior valorização à produção nacional e agravar a importação de produtos que já são produzidos em Angola. Questões colocadas prenderam-se sobretudo com uma melhor explicação sobre a forma como a pauta vai atuar no domínio da diversificação da economia, da promoção das exportações e da defesa do produto interno. De facto, a pauta por si só não é determinante para que isto ocorra, mas é um instrumento que o Estado vai utilizar para que efetivamente haja proteção do nosso empresariado, haja diversificação da economia e haja também promoção das exportações. Os deputados dos partidos políticos da oposição votaram contra o projeto de lei sobre a pauta doaneira dos direitos de importação e exportação. Votamos contra porque esta alteração à pauta doaneira, que não é nova, mas uma alteração que é solicitada, não obedeceu determinados critérios. Critérios estes, portanto, no sistema de importação, embora as importações obedeçam um regime internacional, do comércio internacional, mas dentro do país há várias questões que se levam. A Assembleia Nacional também aprovou por unanimidade três projetos de resolução, que aprova a adesão de Angola ao Tratado de uma Zona Livre de Armas Nucleares em África, a assistência social aos deslocados e ligados à aviação civil internacional. Como é que se estrutura no mercado internacional o setor da aviação civil, de modo que era necessário explicar o esforço que o Executivo Angolano tem a levar a cabo ao nível da restituração do setor aéreo nacional, que era a nível do quadro regulamentar, de modo a conformar os normativos técnicos aeronáuticos, de acordo com as orientações da ICAO, a IATA e o Comitê de Segurança e Transporte na União Europeia. Todos os tratados foram aprovados por unanimidade, o que também é bom. Acho que os deputados estão conscientes da importância que Angola joga ou deve jogar na arena internacional. Penso que este tratado de Pelindaba é importante para nós e para mostrarmos o nosso engajamento para o continente africano e a comunidade internacional. Os deputados aprovaram nesta sessão ordinária os projetos de lei de autorização legislativa que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, legislar sobre as regras de criação, estruturação e funcionamento dos institutos públicos e a proposta de lei da contratação pública.